Não fossem os ataques do presidente Lula e da turma do PT ao Banco Central, a Selic já tinha começado a cair. Essa é a opinião do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, uma entrevista exclusiva aqui ao Sono Notícias que eu fiz com ele. Na avaliação do economista, os ataques feitos pelo presidente da República ao Banco Central geraram instabilidade no mercado e acabaram desancorando as expectativas de inflação, o que fez com que o Banco Central tivesse que tomar uma postura mais conservadora e adiasse a possível queda da taxa básica de juros da economia brasileira. Agora, o mercado aposta que a Selic vai finalmente começar a cair na reunião do Comitê de Política Monetária que vai acontecer agora, no mês de agosto. E você, concorda com a opinião do ex-ministro da Fazenda? Deixa aqui nos comentários.